Mas o... e essa sua identidade, então? Você sempre teve essa sua identidade com boa esperança. E você... você tem... quantas casas você disputou pro Boa, cara? Todas as casas. Você foi que desde 96, todas? Todas as casas, todas. Até 2014? Todas. Até 2014. Cinco finais? Cinco final de casas, que foi em 96, depois a gente foi vice em 98, né, contra o Cruz Quedro. Que foi um vacilo, né, no jogo, né? Do Bico de Bulho. O Bico de Bulho sabe o que é, né? O Albino. O Albino conhece, eu lembro dele. Bico de Bulho. E tava lá o jogo, faltando cinco minutos. Bico de Bulho? É, mas é normal. Pô, cara. A resenha de grupo de VAR, você sabe que ninguém... ninguém se salva, né, cara? Ninguém escapa, né? Aí nós tava lá, tava faltando cinco minutos pra acabar o jogo, cara. Né, e o jogo, pau a pau ali, os caras tiverem a chance, não tiverem a mexer, mas era zero e ia pros pênaltis. Aí quando a gente olha pra trás, tá o Albino se socando como se travando dos caras. Dentro da área. Dentro da área. Que acho que o cara ficou provocando ele, ele provocando o cara. Só que ele esqueceu que ele tava dentro da área, grudou no pescoço do cara. Aí o Bandeira chamou, parou o jogo do nada, cara. A gente tava até atacando. O juiz parou o jogo, o Bandeira chamou ele. Deu pênaltis pros caras, mano. Perdemos de 1 a 0. Em 98, perderam. Se eu não me engano, esse jogo tava passando na TV, não tava? Tava passando na TV na época, cara. Tava passando na TV, acho que na Gazeta. Passava na Gazeta, né? Acho que era na Gazeta ou na Record. Eu lembro de estar assistindo alguma coisa no finalzinho na TV. Os caras cobraram o pênalti, a gente saía a bola no meio de campo de novo, e o juiz acabou o jogo. Cara, vocês perderam o título porque o zagueiro, o Bico de Buny, o Bico de Buny. O Bico de Buny entregou, né? Até hoje os caras lembram dele, cara. Ele deu um soco no... E na Kaiser mesmo, tem a história do Albino, que ele... O jogo muito pegado, assim que aconteceu, e os caras só atacando nós, a gente cobrando um monte de tiro de meta. É uma hora que ele... Ele não gostava, que ele só estava com a perna esquerda, né? Você acredita que ele cobrou um tiro de meta daqui? Pegou tão errado na bola que a bola foi lá no... No escanteio nosso. Você acredita? Ele pegou tão de três dedos, assim, que a bola foi no escanteio nosso. Já veio acontecer um negócio desse? Não. Escanteio do próprio... Escanteio, ele já saiu, a bola já saiu chutando pra fora. Saiu pra fora, cara. Ô, louco, cara. Mas até hoje ele é zoado, cara. Até hoje. Falei, meu, essa aí eu vou contar, viu, Albino? Eu vou contar. E campeão com vocês também, né? Foi campeão, né? Era o cara, estava sempre junto, né? Ele teve todas, né? Aí em 2000 a gente foi campeão, em cima do Sem Miséria, né? Legal. Que eu fiz o primeiro gol de cabeça e o Jacaré fez o segundo gol. O Jacaré, cara. Cara, essa jogada do segundo gol, cara, foi até o Tite lá na época, o goleiro do Sem Miséria, que deu um sobrepasso. Aí estava um a um o jogo, nós cobramos uma... A falta foi dentro da área, né? Aí eu estava do lado do Cris, o Cris estava do meu lado. Não sei, não lembro se foi o Cris ou o orelha que estava do meu lado pra bater. E eu falando, Cris, joga aqui que eu vou só dar um toque do lado que eu vou meter lá na furquilha, né? E os caras tudo ali, sabe? Os caras da barreira, tudo ali. Sim, tudo esperando a bola. Eu esperando a bola. Falei, ô, Cris, o orelha, tá vendo o Jacaré naquela bolinha da meia lua da grande área? Cara, tá vendo o Jacarezinho ali sozinho? Vou ameaçar aqui, você dá nele. Meu, tocamos nele que deu o tempo de ele dominar a bola com a sola pra dentro da área e chutou no canto, fez 2x1, cara. Caramba. Ganhamos o título 2x1, acredita? Com essa jogada. E você vê que é no detalhe, cara. Você vê a sua inteligência, né, cara? Tinha uma jogada ensaiada. A sua inteligência de administrar ali e ver quem está melhor colocado. É só tudo ali, porque a jogada ia ser essa mesmo, ele ia tocar do lado, né? Porque estava dentro da área já. Olha o Jacaré livre, cara. Mas sabe que o cara só faltou sentar mesmo de tão livre. Acho que os caras esqueceram, cara. Esqueceram dele. Os caras estão tipo... Focaram em você ali. Bloquear ali. E uma jogada simples ali, ganhamos de 2x1, cara. No finalzinho do jogo também. É um jogão contra o Semisério, viu, cara? E um jogada simples ali, ganhamos de 2x1, cara. E um jogada simples ali, ganhamos de 2x1, cara. E um jogada simples ali, ganhamos de 2x1, cara.